Como é que o Flema nunca sempre conseguiu passar? Eu quero ser o padrinho de casal. Então eu quero ser o melhor amigo, que é o Chá de Gavira. É. A boa... Não, não, não. A boa está sendo convidada. A minha... A minha não paga passar. José! Não, porque a minha não paga nada! A minha não paga nada! Não se preocupe, não. Olha, manda... Manda, Mel, que 220 dólares com o Flema. Era 300 de burroba, 80 dólares. Manda-lhe. O que é o Flema? Como é que é o Flema? Você trouxe o contato? O Mel? Yes? Depois me manda um cashep. Não, 100 era de meu. Então? José Sacoban gastará 100. Pando 100, só separa de Coban. Mas, Alô, você não põe José? É. É, mas a minha não tem que ir aquele que o meu marido manda, né? A minha porra é o que o meu marido manda. Por enquanto é 220. Hum. Como é o pão negar? José, caso que é para andar? É o poder que ele dá. Que ele que dá. Amor, deixa. Amor nunca me ensinaram. Amor, deixa. Ai, não. É que é para o Marino mesmo. É que é para o Marino mesmo. Ele tá... Ele tá... Ele tá... Ele tá... Ele tá... E aí? Ele tá... E aí? E aí? O meu? Oi? Dinheiro, você não é cashep. Tá mandando o dinheiro. Vou fazer questão de falar para o marido. Mas o dinheiro já foi enviado. Não é que eu? Eu não sei de live. Então, você já mandou. Enviado. Com sucesso. E passagem para Luxemburgo. José, ainda tá falta. É um pouco cashep ali. Ainda que entra aí. Ainda que entra aí. Já põe lá o comentário. Já pinto. Aqui no comentário... O que funciona, meu amão? Essa põe merda de você para o que é que eu calca? José, vai quê quê? Coitinho, viu? Letra, mouro? Fica na cabeça. Nossa! Tira para voar aqui. Aí, sabe? Ngo cento. Entao, com tu você mais? Olha mais aí... S mourÙa-me quê? Boca, você escreve? A três horas, meu Deus. Já escreve, já escreve. Já escreve.